Olá! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma maneira muito fácil de fazer carne moída. Às vezes a pessoa fala que não gosta, é porque não é bem feito, não faz seguindo passo a passo da receita. Mas do jeito que nós fazemos, fica muito saboroso, gente. Muito fácil de fazer. Então a nossa receita de hoje é como fazer uma carne moída. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 300 gramas de carne moída, uma colher de sopa de cebola picada, uma colher de tomate picado, aqui nós temos meia colher de café de tempero caseiro, uma pitada de pimenta do reino em pó e uma pitada de salsinha desidratada e duas colheres de sopa de azeite. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo médio, nós vamos colocar o azeite. Vamos colocar a carne moída. Nós vamos dar uma leve dourada nela, antes de misturar os outros ingredientes. Se você quiser ela mais soltinha, você pega um garfo e faz assim, olha. Agora que nós já douramos a carne, nós vamos colocar os outros ingredientes. Vamos colocar o tempero caseiro, a pimenta do reino e a salsinha desidratada. Vamos colocar o tomate e a cebola. Essa aqui é a receita de um refogado simples, uma receita do dia a dia. Mas se vocês quiserem, pode colocar aqui mais pimenta, pode colocar molho inglês, molho shoyu, mais condimentos aromáticos, cheiro verde, fica a gosto de vocês, tá? Vocês notem que não precisa ir colocar água, que a própria carne já solta. Olha aqui no fundo, gente. Aí, gente, está pronto o nosso refogado de carne moída. Apagamos o fogo. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Cheirinho bom. Nós estamos atendendo as sugestões de pessoas que pediram uma carne moída, sem muito tempero. Essa carne moída serve de acompanhamento no almoço, no jantar, na macarronada. Você pode colocar também nos legumes, fica muito bom. Tem gente que gosta muito de pão com carne moída, fica muito gostoso também. Essa receita é fácil de fazer e muito saborosa. Vocês viram que não é difícil, né, gente? E fazendo desse jeito que nós mostramos, fica muito saborosa. Vale a pena vocês fazerem. Nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal e não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações das nossas receitas postadas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho